Oi carinha tudo bem com vocês aí Trader hoje na área vim trazer informações aí de um toque aí que eu acredito muito que pode dar bom né que tá em fase de rico ainda pessoal agora que é oportunidade né então grave bem esse bypix guarda esse nome aí né pessoal e o que bacana que me chamou atenção que é o que está na fase de rico você pode estar ganhando até 20 por cento de desconto para comprar agora né e a lista vai ser o que cinco dólares então isso aqui é muito bom né e você vai ter recompensas de terreno então vamos entender um pouco mais mas primeiramente pessoal guarde esse nome bypix aí tá guarda esse nome que vocês vão se surpreender aí e vamos entender um pouco mais sobre esse projeto incrível né como você já sabe eu são áreas de metaverso que os jogadores podem possuir vender construir explorar né então é algo grandioso que é o que é algo do século 2022 aí que você já sabe que é o que está em alta né então pode guardar aí esse nome aí bypix eu tô muito alegre e contente com esse projeto deles aí eles não pensam em ser só mais um eles querem fazer o diferencial né então por isso comprar na ICO vocês têm muito muita vantagem né então aqui você pode entender um pouco mais as terras deles que eles estão trazendo né vários vários e outros benefícios e lançamentos aí e lembrando para o pessoal o site é muito bonito né isso aqui é muito bacana o design então ele se preocupou nisso também tá e você pode entender um pouco mais vamos descendo logo abaixo para gente entender mais terra dourada né então tem outros e outros aí para você está acompanhando tá e agora vamos entender um pouco mais aqui como faz para comprar Olha aí noventa e três por cento dos toques aqui tá foro vendido tá então isso aqui é muito surreal muito bacana tá e como que faz para estar comprando vai ter o link abaixo do vídeo como você já sabe né aqui é para quem já é cadastrado você entra com seu endereço assim que você fez mas você que entrou agora você vai vir em registro aqui embaixo registro vou clicar em registro para estar mostrando aqui para vocês aqui como funciona fazer o cadastro então é bem simples não tem erro tá olha aqui ó se tiver inglês você coloca em português você vem aqui troca né então que é o nome completo endereço de e-mail né senha repete a senha lembrando que a senha tem que ser uma letra maiúscula e é uns caracteres você coloca também tá e aqui o seu país onde eu vou clicar tem um país né e o número de telefone e aqui é o que pessoal se você é macho ou fêmea né que é o seu sexo e aqui a data de nascimento eu concordo e inscrever fazendo isso aí aqui pessoal você já vai tá escrita aí tá então é muito simples aí tá para vocês compreender um pouco mais sobre a baipix pessoal é algo surreal pode pode aguardar eu vou entrar aqui também tá já fiz o cadastro porque é algo surreal vim trazer para vocês aqui pessoal tem muita gente tá com dúvida aqui como entender um pouco mais tá eu já vou direto aqui para estar explicando para ficar melhor legal para vocês aqui beleza aqui embaixo para vocês dessa tem a barrinha pergunta isso né você vem aqui ó vai abrir essa aba aqui de todas as perguntas para vocês aqui ó todas as lutas que você estiver né programa de proteção do investidor o que é o programa de lucro né então tudo que você precisa informar tá como funciona aí aqui explica né 30 90 180 dias tá então tudo que você precisa vai estar aqui então a gente tá trazendo passo a passo para não ter dúvida tá e o bacana olha que já tá na comarticap né então isso aqui é muito bacana o ícone na comarticap passa um pouco mais de segurança para você ver ó tá então aqui aparece tudinho o preço da ícone né então para vocês ver é muito bacana é algo muito promissor esse projeto guarda esse nome só 10 bilhões de de toque né que foi mostrado aqui ó e termina em nove dias que é o que tá mostrando aqui ó nove de novembro aí então a gente vai trazer para vocês informações tudo aqui vocês precisam tá dentro da comarticap o twitter comarticap oficial também postaram né falando aqui ó vamos aplaudir nossos novos candidatos dessa semana né aqui ó by pics né 42 mil seguidores no twitter e olha aqui o que estão continuando visando e interagindo com esse projeto né então olha que bacana as informações que vai trazer aí e a by pics vai entrar aí que bacana né e você é pioneiro você pode estar comprando agora super barato e na bairros vai ter nfts vai pessoal olha aqui o site oficial né da bairros aqui e já tá falando aqui da da listagem nfts que vai ter sim tá futuramente aí vai ter a by pics aí dentro da bairros então para você ver eu falei que ela não veio para brincar tá não veio para brincar e várias informações no Brasil e no mundo ó na Yahoo finance ó by pics apresenta o protocolo ao in oning né super metaverse aí no mercado então para você ver que algo surreal tá em grandes sites notícias no Brasil e no mundo aí sobre esse projeto né e é o que eu falo pessoal quem chega primeiro bebe o que água limpa né então vocês podem estar vendo tem aqui também informações aqui ó no brumerangue né informações a by pics apresenta o protocolo então para você está vendo é algo surreal só fosse vocês não ficaria de fora tem um grupo do telegram entre agora mesmo qualquer dúvida que você tiver entre agora mesmo só que agora vamos entender pessoal como que faz para estar comprando né eu tô aqui dentro do site ó que você tem que fazer você tem que conectar sua carteira né lembrando conectar sua carteira vamos explicar melhor né que muita gente pode ter dúvida como você faz conecta sua carteira tá e eu tenho aqui da meta mesmo vou adicionar ela aqui ó vou clicar aqui e para tá adicionando vai tá carregando ela tá lembrando pessoal vocês sabem como que é fase de rico né então a gente vai tá mostrando para vocês aqui tá fazendo a ligação tá aqui ó e olha aqui ó ligação Zinho vou ok tá ok e conectado foi conectado né então muito bacana foi interligado tudo certinho olha aí ó a wallet tudo carregado tudo ok né então agora você tá aqui para você fazer o que a sua compra se for o caso aqui ó e aqui tá mostrando né data de termino de venda e ela vai estar listada pessoal na gate u isso é muito bacana para nós né passa muito mais credibilidade é o que eu falo pessoal e ti vai vai listar esse projeto é uma das maiores corretores aí tá das top 10 do mercado e como faz para comprar eu venho aqui ó ó lá compra aí compra aí que eu vou clicar aqui em comprar tá vou clicar em comprar e aqui tem as opções ó e aí pessoal quem compra primeiro vai ter todas as opções explicando né olha aqui ó 30 dias quem escolher por período de 30 dias vai pagar o que 33 centavos né de dólar e a 90 dias 27 centavos de dólar e 180 dias 18 centavos você que escolhe o período total de bloqueio né então vamos comprar esse aqui de 30 dias vou pagar para comprar um pouco mais caro você coloca o que vamos dizer 30 dólar né e ó compra o epix lembrando que você tem que ter o dinheiro na sua meta mais que eu tô só fazendo aqui para tá explicando para você aí e aqui vai abrir explicando como funciona tudo certinho tá e olha o valor máximo os valores tudo certinho é quantos vai vir e aí você não eu quero colocar 30 dólar é tudo certinho você coloca ó o mínimo é 50 tá falando aqui então pronto 50 a quantidade de toque que vem né valor em bnb tá e pagar com alite connection ou pague com meta mesmo tá então para você ver você tem que ter o valor tendo valor só clicar aqui a compra vai ser bem sucedida tá tendo bnb você tem que ter bnb na tua carteira beleza e qual é o próximo passo o próximo passo pessoal eu quero ganhar um dinheirinho eu já tenho a moeda antes de lançar eu quero já tá ganhando dinheiro você vem aqui ó palco de estaca e com steak tá papo destaca você já pode tá colocando as suas moedas para tá gerando lucro olha aqui ó tá se você tiver aí já vai tá liberado para você tá fazendo money tá então aí ó recompensa 1530 né você vai escolhendo aí e a duração que fala 30 dias 60 dias né 180 dias então para você ver que nesse projeto além de tudo você pode tá ganhando antes de lançar né então aqui explica tudo como funciona e minhas apostas você pode vir aqui também então para você ver eu acredito que esse projeto aí pode tá muito bom pessoal muito bom porque o projeto deles é incrível e eles estão aí muito forte na mídia é o que fala quer ser grande nesse projeto você tem que ser o que tem que estar na mídia né e olha aqui ó e pré-venda minhas compras e história de compra aqui ó na pré-venda você vai ver o que a sua compra e a história de compra você comprou o topo vai tá aparecendo tudo certinho aqui tá só que quem já quer ganhar dinheiro você vem aqui ó comprar Ico né então bem explicado para vocês espero que vocês entendeu tá 30 dias 60 dias que eu vou vai ficar aí de que aguarda e de bloqueio tá então o que é bacana isso aí que eles colocou para não despejar no mercado tá então período total de bloqueio 30 dias 90 dias né E aí você escolhe quer comprar um pouco mais barato e o lançamento vai ser a 5 dólar né 5 dólar então espero que vocês entendeu todas as informações a gente trouxe para vocês aí tá e vai ter grandes lançamento e guarde aí pessoal guarde esse nome é um projeto incrível analise estudo igual falo não é indicação cada um tem que fazer a sua análise tá porque o que a gente vem trazer aí é algo surreal beleza então espero que vocês entendeu muito simples aí eu expliquei tá como conectar a carteira eu expliquei para vocês como comprar tá e se tiver dúvida tem aqui embaixo aqui ó toda informações tá toda a informação está aqui e você pode tá analisando um pouco mais e aqui vai falar dos games de tudo que vai trazer você você pode tá aplicando um por um para estar conhecendo um pouco mais beleza então espero que você entendeu e gostou trade Araújo na área agradeço a atenção de vocês e pessoal qualquer dúvida que você tiver aonde vocês tem que vir aqui ó no site tem um telegram deles oficial junta comunidade você clica você vai entrar dentro do telegram deles oficial né então para vocês ver aqui ó é muito bacana tá e aqui é o telegram oficial deles aí ó mais de 108 mil membros aguardando aí aí né então é o que eu falo vai explodir esse game aí pode apostar vai explodir e quem chega primeiro bebe água limpa beleza então espero que vocês tenham entendido tenha gostado e esse projeto aí pessoal eu tô dentro do projeto e eu não vou ficar de fora pode ter tudo acertado aí